No sertão do Pernambuco Cabra bom, cabra da peste, encantou o menor deste, tocando o chote e baião Asa branca bateu asa, arrebou de valitaz, não tem água pra beber Jure que veio tua gréz, ação preto não merece, viver nesse padecer Sabe a veio do Nordeste, o Inhambu é quem padece, não poube sobreviver A seca tá castigando, uma nuvem vai passar, parece que vai chover Já perdi todo o meu garra, não tem nada no roçar, nem pra mim, nem pra você Já que São Pedro esquece, vou fazer a minha prece, vou pedir pra São José Este povo não merece, socorro ao nosso Nordeste, seja lá o que Deus quiser Meu sertão tá que nem brasa, vê se passa lá em casa, deve-lhe até o bebê Tá que nem flor, tá que nem brasa, ai, ai meu Deus, vê se passa lá em casa Coisa tá preta, coisa tá preta Coisa tá preta, vira o carvão, coisa tá preta, vira o carvão, coisa tá preta, vira o carvão Ai, ai meu Deus, vê se passa lá em casa, coisa tá preta, vira o carvão Ai, ai meu Deus, não enxuga o sertão Ai, Chiqui de Caixara, meu irmão, essa vai pra você Tá que nem flor, tá que nem brasa, ai, ai meu Deus, vê se passa lá em casa, coisa tá preta, vira o carvão Ai, ai meu Deus, manda aí, ai, ai meu Deus, vê se passa lá em casa, coisa tá preta, vira o carvão Ai, ai meu Deus, manda aí, chiqui de Caixara, vai se passa lá em casa, coisa tá preta, vira o carvão Se inscreva no canal Se inscreva no canal